Aqui é uma garrafa pet que eu cortei, tá? Eu lavei ela, né? Eu vou lavar ela, vou lavar bem. E deve ter sabão, tá vendo? Então você tem que lavar bem, né? E aí eu vou colocar as sementes aqui nessa baseira daqui, tá? É que eu tô fazendo só uma demonstração. Tá bom? Bem lavadinho, pronto. Eu vou encher de água. Mais. Semente. Pronto. A canga, ela não pode entrar na semente. Eu vou lavar bem lavadinho. Pronto. Aí. Vou colocar a semente aqui, tá vendo? Como você vai fazer pra amolecer a semente, tá certo? Ó, tá dura. Mas logo em breve daqui a pouco. Tá vendo? Ela vai ficar toda assim, tá vendo? Desse jeito que você tá vendo aqui. Já deu até amolecimento, tá? Como fazer o procedimento. Coloca na água, tá? Deixa ela mergulhada na água. Depois você pega... É pra cobrir a semente, tá? É pra cobrir a semente, tá? Mais um. Esse procedimento é pra cobrir a semente. Se você tiver uma quantidade grande, vamos colocar numa caixa d'água, uma caixa, num balde grande, né? Aqui só tem 13 sementes. Aí você vai ver que depois ela vão tá tudo afundada e mole. Porque ela ainda tá leve. Porque a semente ainda não entrou água. Logo em breve você vai ver que depois a semente vai tá tudo afundada. Desse jeito que você faz pra tirar a polpa da semente, ok? Então tem um forte abraço. Fica com Deus e que Deus abençoe.